Olá, eu sou Thay Ribeiro. Seja bem-vindo à prática Cultivando Novas Possibilidades e Transformando a Sua Realidade. Para começar essa prática, encontre uma postura digna e estável, em um lugar seguro e tranquilo para se sentar. Alongue a coluna e permita que seus ombros relaxem. Feche os olhos e comece a respirar profundamente, permitindo na inspiração que seu abdômen se expanda. E expirando lentamente, liberando todo o ar dos pulmões. A cada inspiração, sinta a sua coluna se alongar. E ao expirar, sinta seu corpo relaxando e enraizando-se na terra. Assim que estiver confortável em seu assento, convido você a pensar brevemente em algo em sua vida que esteja lhe causando problemas ou preocupações. Pode ser algo em sua realidade presente ou algo que está por vir. Visualize isso em sua mente. Mas, desta vez, ao se concentrar nisso, em vez de se prender às razões pelas quais isso lhe causa preocupação ou algum tipo de tensão ou todas as outras coisas que podem dar errado, eu quero que você se pergunte. O que poderia dar certo aqui? Imagine como seria se essa situação fosse fácil, simples e se tudo se desenrolasse perfeitamente, naturalmente e facilmente. Visualize um cenário onde tudo dá certo. Crie uma nova possibilidade em sua mente. Considere a ideia de que isso possa dar certo para o seu bem e para o bem de todos os envolvidos. Se pergunte, como seria uma versão próspera de mim nessa situação? Visualize a sua melhor versão nessa situação. Enquanto continua a respirar profundamente e relaxar, Imagine este novo cenário, mais espaçoso, com mais possibilidades, onde todos os envolvidos se beneficiam. Você pode até se imaginar olhando para trás essa situação no futuro, com um sorriso, expressando gratidão pela sua evolução ou resolução. Enquanto faz isso, repita silenciosamente para si mesmo. E assim é. E assim é. Sempre que você se encontrar olhando para essa situação novamente, com preocupação, medo ou tensão, pergunte a si mesmo. E se fosse fácil? O que poderia dar certo? E se isso se desdobrasse lindamente? E se isso for para o meu bem? Imagine o desfecho pacífico, o processo amoroso, o maior bem para todos, e continue a alimentar essa visão da realidade. Lembre-se que seus pensamentos têm poder. Sua mentalidade e atitude têm o poder de influenciar a sua realidade em todos os aspectos da vida. Às vezes, alcançar um resultado completamente diferente está apenas a uma simples mudança de perspectiva. TEMBAR Obrigado.